Oi meus amores, tudo certinho com vocês? O vídeo de hoje é pra deixar a seguinte mensagem, não se arrependa das coisas boas que você faz pelos outros, da caridade que você faz ou enfim, qualquer tipo de ajuda que você faz, seja financeiro, seja emocional, material, qualquer coisa que você faça pelo outro e quando o outro realmente precisa. E você se sente tocado também ajudar, porque tem situações de pessoas que às vezes você não, sei lá, não tô aqui pra julgar ninguém, eu acho que cada pessoa deve fazer o que acha correto, o que se sente bem, não é porque você é espírita ou é cristão ou qualquer coisa que você tem que dedicar a sua vida à caridade, abrir mão da sua vida só pra ajudar as pessoas, hoje não é bem assim, até porque se você fizer só pelos outros e não fizer nada por você, você não tá evoluindo, né? Tem uma parte da Bíblia que diz, ame os outros, né? Como a ti mesmo, não adianta amar os outros e não amar a ti mesmo. E os vizinhos, eles gritam o tempo todo, gente, ignora, por favor. Então, por que que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque eu lembrei de uma situação da minha vida e eu quero compartilhar com vocês, né? Essa questão de generosidade, caridade, trabalho voluntário e tudo mais, principalmente as pessoas assim que são empatas, eu sou uma pessoa que eu tenho bastante empatia pelos outros, eu já sofri tudo quanto é tipo de coisa e eu não fico entrando muito em detalhes sobre os problemas da minha vida, de vez em quando eu comento uma coisa ou outra com vocês, mas eu nunca aprofundei nada e sinceramente não pretendo, porque eu acho que... Sei lá, tem coisa que eu acho que não é legal, sabe? Ficar compartilhando assim com um grande número de pessoas e tem coisas que não são relacionadas somente à minha pessoa, tem coisas que envolvem outros, então... Eu prefiro não citar. Mas por que que eu tô falando isso? Porque eu passei um tempo em que eu tava fazendo muitos trabalhos, muitos trabalhos mesmo. É... Mas eu tava fazendo, gente, não é com questão de tipo, ai, nossa, vou virar um ser iluminado porque estou me desapegando do material para ajudar as outras pessoas. Não, não era por isso. Eu fazia exatamente porque me dava prazer ver as outras pessoas sendo ajudadas e melhorando de vida de alguma forma, eu saber que eu tá ali presente, tava ajudando aquelas pessoas. E aí eu fiz diversos trabalhos de... Trabalhos voluntários, é... Eu sempre faço... Eu não gosto que eu tô falando as coisas que eu faço, gente, porque fica parecendo que tipo, ai, nossa, tá falando que... A partir do momento que a pessoa fala o que tá fazendo, não está ajudando de verdade, tá querendo aparecer. De fato, tem pessoas que fazem isso, né? Que ajudam pra depois ficar falando e quererem aparecer depois. Não é o meu caso, então por isso, é... Eu não costumo entrar nesse tipo de assunto aqui no canal. Mas por que que eu quero deixar esse comentário pra vocês? Porque vão ter pessoas, gente, que não vão reconhecer o trabalho que vocês estão fazendo, que não vão reconhecer a ajuda que vocês estão dando pra elas. Às vezes você tá lá na maior boa vontade de ajudar a pessoa, seja arrumar um emprego, seja nos estudos, seja... Sei lá, dar uma cesta básica, qualquer coisa do tipo que você faz realmente com a vontade do seu coração de ajudar a pessoa. E às vezes a pessoa, tipo, não fala nem um obrigada, sabe? E tudo bem também, você não deve se culpar, você não deve se sentir mal por conta disso, porque você sabe que você fez na boa vontade. Se a outra pessoa não tem a humildade, né, de reconhecer isso, se a outra pessoa não sabe aceitar ajuda, não é culpa sua. Então, não fique se cobrando. Mas eu vou contar agora, bem rapidinho, o que que aconteceu comigo na época que eu tava fazendo muito trabalho voluntário. Na época que eu tava fazendo vários trabalhos, um seguido do outro, eu tava estudando e fazendo esses trabalhos, eu não estava trabalhando. E aí, todo o trabalho que surgia, toda... Tudo que aparecia assim, os meus amigos, eles me marcavam. Porque todos os meus amigos, amigos, quanto pessoas que eu conheci nesse tipo de trabalho, que também faziam outros, enfim. Então, você vai criando uma corrente do bem, que aí toda vez que tem alguma ação social, a pessoa vai lá e fala Pô, você participou daquela e tal, vai ter outra, nananã, vamos, enfim. E aí, o que que aconteceu, gente? Eu tava me dedicando muito, tipo, muito mesmo, a fazer esse tipo de trabalho. Eu tava saindo da minha casa, assim, com muita, muita frequência. Eu não estava trabalhando. Trabalhando, que eu digo, trabalhando remunerado. Eu só tava trabalhando, tipo, fazendo trabalhos pra ONGs e, enfim. Sendo que nenhum desses trabalhos eram remunerados, né? Porque era um trabalho voluntário, obviamente. E alguns deles pediam ajuda, cara, financeira, sabe? Seja, tipo, sei lá, você se tornando voluntário e você tinha que comprar, tipo, a camisa deles, por exemplo. Os encontros você tinha que levar lanches pras pessoas, enfim. Por que que eu tô falando isso, cara? Porque chegou um ponto que eu tava fazendo tanta coisa que teve um dia que eu fui convidada pra fazer um trabalho mais distante da minha casa. E eu também ia fazer trabalhos com crianças, né? Então, por exemplo, eu ia em asilos pra cortar cabelo, pra pintar a unha das velhinhas, né? No caso. Eu ia visitar crianças, eu fazia maquiagem artística nelas, brincava com elas, enfim. É uma coisa, assim, que realmente aquece o nosso coração e que faz a gente ficar feliz e tal. Tá me dando até um pouquinho de vontade de chorar, gente. Porque a gente vê cada coisa, assim, sabe? Cada pessoa abandonada que a gente pensa, tipo, ai... Se a gente pudesse, a gente levava pra casa, sabe? Porque... A situação de algumas pessoas é, tipo, muito, muito, muito triste mesmo, sabe? E aquele mínimo, aquela coisinha assim pequenininha que você tá fazendo, às vezes, é... Muda a vida da pessoa, nem que seja por aquele dia, né? Faz a pessoa realmente se sentir mais leve, se sentir querida, se sentir amada. Ver que alguém se importa com ela. Principalmente os idosos e as crianças. Então, eu fico, tipo, muito mexida mesmo. Né? Eu tenho sobrinhos, eu ajudei com cuidado dos meus sobrinhos e tal. Então, assim, eu gosto bastante de criança, apesar de não ter vontade de ser mãe. E ver certas situações que as crianças passam mexe muito comigo. Assim como ver certas situações que os idosos passam também mexe muito comigo. Porque eu sempre fui muito ligada à minha avó, enfim. Eu sempre comento dela pra vocês. E nesses eventos, né, que eu fazia com criança, gente... Quando eu tinha dinheiro, eu comprava doce pra levar. Eu comprava, tipo, fazer as maquiagens com o meu material, entendeu? Eu não ganhava, tipo, tinta, nada dessas coisas de ninguém. Eu gastava o meu material que eu usava até pra trabalho. Quando eu trabalhava em festa, fazendo maquiagem artística, eu usava até as coisas que eram do meu próprio material de trabalho. Sabe? Pra fazer esses trabalhos voluntários. E antes que alguém faça o comentário escroto, não, gente, eu não tô aqui pra jogar na cara. Eu não tô aqui pra aparecer a salvadora da pátria. Nem nada dessas coisas. Como eu disse, eu tô contando a minha experiência. Porque talvez possa ajudar alguém, entendeu? Que esteja passando pela mesma coisa. E aí, eu tinha acabado de fazer, gente, evento. E já era num lugar longe. Já tinha passado o dia inteiro. Já tinha gasto bastante do meu material e tal. E eu fui chamada pra fazer outro evento. E aí, eu fiquei meio chateada porque eu não tinha certeza se o material que eu tinha ainda iria dar. E eu não tinha dinheiro pra repor. Eu não tinha dinheiro de passagem. Eu fui falar com a minha mãe se ela poderia me dar o dinheiro de passagem. E aí, cara, a minha mãe, ela falou uma coisa que me deixou, tipo, muito, muito mal. Então, eu fiquei tão mal com o cara que eu não consegui nem discutir com ela, sabe? Eu sou uma pessoa que quando eu ouço uma coisa que não gosta e que eu sei que eu tô certa, eu rebato mesmo. Eu fico ali, eu sou teimosa, gente, pra caramba, entendeu? Então, quando eu acho que eu tô certa, eu realmente teimo. Quando eu vejo que talvez a outra pessoa esteja certa, eu peço desculpa. Ou então, dependendo da situação, eu me calo e nem rebato porque não tem muito o que fazer. A questão é que eu pedi dinheiro de passagem pra minha mãe. E aí, a minha mãe olhou pra minha cara bem séria e falou assim... Cara, que tanto trabalho você faz na rua, que você vive saindo aos finais de semana e sai, leva as coisas de trabalho e tal e você nunca volta com dinheiro e agora você tá me pedindo dinheiro de passagem. Cara, que ajuda... Ela falou assim mesmo... Que ajuda é essa que você faz pelas pessoas se você não tá se ajudando, se você tá se afundando, porque agora se aparecer um trabalho que você vai ganhar dinheiro... Aí ela falou assim mesmo, você vai ganhar dinheiro com esse trabalho? Você tá me pedindo dinheiro, mas você vai ganhar dinheiro com esse trabalho? Aí eu peguei e falei assim, não, é um trabalho voluntário. E aí ela pegou e falou assim, ah, que bonito, você vai ficar fazendo trabalho voluntário e me pedindo dinheiro de passagem se você não tá ganhando dinheiro? Né? Você vai ficar ajudando as pessoas e se afundando? Ela, cara, sério. Eu tomei esses porros assim da minha mãe, eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal. Eu fiquei com um pouquinho de raiva com o que ela falou na hora. Eu fiquei pensando assim, nossa, cara, minha mãe tá sendo egoísta e tal. Aí depois eu fui pro quarto, me tranquei e chorei, né? Porque eu fiquei muito mal com isso. E aí eu peguei e percebi que, tipo, cara, ela tinha razão. Entendeu? Ela tava realmente... Ela tinha sido muito dura comigo, ela tinha falado coisas que tinham me deixado muito mal. Mas o fato é que ela tinha razão. Era o que eu tava fazendo, entendeu? Eu tava tão preocupada em ajudar as outras pessoas. E não faltar com as coisas, porque às vezes as pessoas falavam assim, ai, nossa, tem tal trabalho. Tipo, você pode ir, que eu não posso ir. Enfim, eu ficava tampando buraco às vezes de pessoas que tinham se comprometido e que não poderiam ir. E aí, como sabiam que eu também sabia fazer a função, me pediam e eu ia de bom grado e tal. Mas eu percebi, cara, que com o tempo, até as próprias pessoas que também faziam as ações junto comigo, que não tavam, tipo, como se fala aqui no Rio de Janeiro, tavam, tipo, metendo o pé, entendeu? E eu tava ali, que nem uma trouxa, fazendo o trabalho que eu tinha... Que eu me propus a fazer e ir tampando até buraco dos outros, entendeu? Fazendo função que não tinha sido eu que tinha falado que ia fazer, sabe? Eu não me arrependo de ter feito nada pra ajudar as pessoas, sendo que a questão é, gente, não adianta você querer ajudar demais os outros e você não se ajudar. Como eu disse, só caiu a ficha, né? Depois da bronca que a minha mãe me deu, porque eu tava deixando minha vida totalmente de lado. Eu não tava me dedicando nem mais ao que eu tava estudando na época, só pra poder fazer esses trabalhos, porque realmente eu fazia esses trabalhos. Eu voltava pra casa super cansada, mas eu voltava me sentindo bem. E vocês, cara, vocês vão achar que é piada, mas depois disso, depois desse expor que a minha mãe me deu e tal, eu resolvi me dedicar mais a trabalhos que eu iria realmente ganhar dinheiro, porque não adiantava ficar fazendo só trabalhos voluntários. Tudo bem que, de certa forma, eles até ajudavam a divulgar o meu trabalho também, mas que, cara, eu não tava ganhando nada, a não ser, tipo, me sentir bem com aquilo. Sendo que eu me senti bem com aquilo, não iria pagar boletos, não iria pagar minha passagem, não iria repor tudo que eu tava gastando. Então, eu pensei assim, cara, eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio nisso. Eu vou me dedicar aos meus estudos, eu vou me dedicar a arrumar alguma fonte de renda, e aí o tempo que sobrar eu vou e faço esses trabalhos. E aí eu percebi que à medida que eu diminuí esses trabalhos, algumas pessoas até meio que viraram a cara pra mim, sabe? Porque estavam falando que, ai, nossa, porque antes você se dedicava mais, agora... Tipo assim... E detalhe, gente, eu escutei isso de gente que nem fazia nada, de gente que, tipo, que nunca saiu da casa delas pra poder, sei lá, pô, entregar lanche na rua, entregar quentinha pras pessoas que moram na rua, sabe? Eu percebi que, literalmente, existem pessoas que gostam mesmo de explorar os outros. Então, por que eu tô falando dessa experiência pra vocês? Pra vocês não caírem nessa, entendeu? Tenham empatia, queiram ajudar as pessoas, façam trabalho voluntário, mas façam a medida do possível, não abandone a vida de vocês, entendeu? Vocês têm que se colocar em primeiro lugar, sempre. Você só pode ajudar o outro quando você também se ajuda, entendeu? Senão fica aquele ditado, né? Desvestir um santo pra vestir o outro, né? A conta não bate. Então, assim, reflitam bastante pra vocês não caírem nessa, tá? De vocês ficarem presos nesse ciclo de fazer várias coisas ao mesmo tempo e quando você vê, vocês não estão fazendo nada por vocês. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje. Paz, amor, harmonia, gratidão todos os dias. Namastê.